Olá, amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou no local de frente, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui é o meu novo estúdio de polidense. Eu estou treinando aqui com a Celina que nós vamos participar de um campeonato. E nós compramos um sapatinho ontem, gente, que a Celina achou que ia servir, mas não serviu. Então hoje eu vou dar uma diquinha pra vocês bem bacana, tá? O ambiente tá bem diferente porque como nós estávamos treinando hoje e surgiu esse pequeno probleminha com o sapato dela, eu resolvi gravar pra vocês uma diquinha bem bacana que eu tenho aqui. Então, meninas, esse campeonato que nós vamos participar é o campeonato de chairdance, né, que é uma dança que nós executamos na cadeira. Por isso que nós estamos aqui, ó, com duas cadeirinhas, uma verde e uma laranja, que são as cores do nosso estúdio, né? E pra nós executarmos a dança nessa cadeira, é obrigatório a gente usar o sapatinho, né, que é esse sapatinho de boneca aqui, ó. Ele tem que ter um saltinho de pelo menos 5 centímetros pra poder estar valendo. E só tinha esse sapatinho meu, que eu já uso há muito tempo, ele é maravilhoso, gente, da marca BBC. Esse sapatinho de boneca é a coisa mais linda do mundo, ó. Eu vivo usando ele pra cima e pra baixo, ele é super confortável. E eu queria que a Celina tivesse um sapatinho igual, né, pra gente poder dançar com o mesmo sapato, né? Como não tinha da mesma marca, nós pegamos esse aqui da Vila Rosa, é muito bonito também, né? É quase parecido, né, quase igual. Tem poucas diferenças, né? A fivelazinha aqui tem um detalhezinho, né, que ela tem a cerejinha, né, é douradinha, a minha mais redondinha, mas são detalhes bem pequenininhos. Esse foi o sapatinho que mais se encaixou pra gente comprar igual, pra poder dançar. Mas ontem nós fomos comprar e a Celina, no desespero de poder chegar em casa logo pra treinar, pegou um sapato que ela achou que fosse lacear, que ia ficar legal no pé dela, pegou um pouquinho mais apertado, que ela ficou com medo de pegar um muito frouxo e cair na hora de dançar. Quando chegou em casa, ela não conseguiu calçar o sapato, gente. Por quê? Porque ela percebeu que ela tinha pego um número menor, né? Pegou muito justo, na verdade. E até lacear demora um pouquinho. Então eu falei, ah, vou fazer uma diquinha aqui pras meninas que eu costumo fazer nos meus sapatos quando eu compro e venho muito apertado e não consigo usar. Sabe aquele sapatinho que você já desistiu dele e acha que não vai usar mais? Então, serve pra qualquer tipo de sapato, tá? Ó, vão ser duas diquinhas. A primeira, aqui, gente, onde aperta, que geralmente é nos dedinhos, né? Geralmente é no dedinho. Ou aqui, onde fica o calcanhar. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma colher de amaciante de roupas, tá? E passar por aqui em volta, tudinho, tá? Eu não vou passar agora, meninas, porque eu esqueci de trazer o amaciante. Mas a segunda diquinha vai dar pra mostrar pra vocês. Pega uma colherzinha de sopa de amaciante de roupas. Passa tudo aqui em volta, ó. Bem no local onde aperta o dedinho de vocês, tá? Pode ser bem aqui, ó. Até aqui, mais ou menos, não tem problema, tá? O amaciante não vai manchar o seu sapato. Pode ser qualquer marca, pode ser branco, azul, não tem problema. Não vai manchar o sapato. Vocês vão passar em torno de onde tá ali incomodando. Aqui também, tá? Passa, deixa bem umidozinho mesmo. E espera secar um pouquinho, tá? Não deixa, assim, ficar muito, muito úmido, não. Mas passa uma quantidade que você vê que, né, tá tranquilo. Não precisa encharcar. Depois, meninas, o que vocês vão fazer? Depois que já tiver secado um pouquinho, né, o amaciante ali, vocês vão jogar, bater o secador de cabelo. Isso mesmo. Vocês vão bater o secador de cabelo, né, esquentar bem o sapato, né? Esquentar bem. E aí vocês vão colocar uma meia grossa no pé e calçar o sapato, tá? A calça o sapato e espera o sapatinho esfriar no pezinho de vocês, tá? Por que a meia, gente? Porque a meia vai deixar o seu pé um pouquinho mais largo e vai ajudar a laciar o sapato, tá? Vocês vão colocar o pezinho já com a meia, tá bom? E pode também tá colocando a meia, colocando o pé dentro do sapato e depois esquentar. Mas assim, eu acho que é mais incômodo, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês, não passando amaciante, porque como eu falei, esqueci o amaciante. Mas eu vou mostrar pra vocês como vocês vão jogar o ar quente, tá? Tem que ser bem quente, do secador no pezinho aqui, no sapatinho, pra depois vocês colocarem o pezinho e laciar o calçado de vocês. Então, gente, agora eu já peguei aqui o meu secadorzinho de cabelos. Inclusive, eu tenho uma resenha desse secador maravilhoso no canal. Vou deixar aí pra vocês, tá? É o Bloom. Ele é maravilhoso, gente. Então eu vou usar, ó, sem biquinho, sem nada, tá? Pra bater o secador já direto no sapato. Eu vou tirar o som do secador pra não ficar aquela coisa irritante, aquele barulho irritante pra vocês aí no vídeo, tá? Mas eu vou mostrando como que eu vou fazer aqui, tá? Passou. Então, recapitulando. Passou o amaciante de roupas, tanto aqui na frente, quanto aqui no calcanhar. Espera secar, tá? Faça uma quantidade legal, que fique úmidozinho, mas não encharcado. Espera uns 15 minutinhos, né? Até dar uma secadinha breve, né? Digamos assim, no sapatinho. E aí, nós vamos utilizar o secador no máximo, tá? Nós vamos utilizar o secador no máximo, tá? Na temperatura mais quente que você tiver, pra poder esquentar a forminha do sapato. Depois eu mostro o restante pra vocês. Deixa eu ligar aqui, então. Deixa eu ligar aqui, então. Deixa eu ligar aqui, então. Pronto, menina. O sapatinho tá quente, super quente aqui. Coloquei no máximo, tá bem quente. Agora, a Selina já colocou a meia no pé. Ela já vai calçar os sapatos, tá? E aí, ela vai ficar com o sapato no pé, quentinho, com o meio e tudo, até esfriar, tá bom? Não pode tirar antes, que aí o sapato vai começar a tomar a forma do seu pé, tá bom? Então, ela vai colocar a meia, já calçou a meia. Vai calçar o sapato agora e vai aguardar o sapatinho esfriar, tá bom? Se não resolver na primeira, vocês podem estar fazendo mais umas duas, três vezes, que vocês vão ver que vai lacear bem, tá? E vai conseguir, vocês vão conseguir usar o sapatinho tranquilamente. Eu só fazia uma vez no meu sapato, ele laceava, pegava a forma do meu pé e não precisava repetir esse processo depois, tá? Ele laceava mais rapidamente, porque é normal que o sapatinho laceie com o tempo, né? Esse aqui é um paliativo pra gente acelerar o laceamento dele, digamos assim. Pra gente acelerar quando a gente quer usar o sapato mais rápido, tá bom? Eu já mostro pra vocês como que a Selina vai pôr o sapatinho, qual o resultado final. Ó, a Selina vai colocar a meia aqui, né? Ela colocou uma meia bem grossinha. E aí ela vai calçar o sapato. Pra tirar esse aqui meu, que nem precisa esquentar, que o meu já é laceadinho já. Olha, gente, enquanto a Selina tá pondo ali o sapatinho de novo no pé pra mostrar o resultado pra vocês, eu não resisti, ó. Quis mostrar pra vocês aqui a vista do nosso estúdio. Olha que lindo. Qualquer dia eu faço um tour aqui pra vocês conhecerem o nosso novo espaço. E olha só, meninas, agora ela já consegue usar o sapato. Agora já tá mais confortável, já dá pra andar melhor. E é isso. Bom, meninas, a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o joinha pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E não deixem de ativar o sininho das notificações. pra toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube enviar pra vocês. Ok? Agradeço novamente a todos e a todas por terem assistido esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.